Mande um salve pro Popó, grande lutador. Vasco. De entretenimento que ofereceu aí pra galera. Bom, continue mandando aí os subscribes, as mensagens, tô aqui ligado. Muito obrigado aí por acompanhar a gente aí na Ronaldo TV. Por favor, não mandem aqueles baits que eu vou acabar caindo de novo. Vocês são sacaninhas.